A ideia principal dessa organização era fomentar a auto-organização social. Então, a gente, na verdade, trabalha com uma rede de lideranças comunitárias, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do país. O que a gente chama de comitê é a união dos cidadãos que fazem alguma coisa na comunidade para combater a fome e a miséria. E nós temos uma sede lá no Rio de Janeiro, na Avenida Barulha de Tefé, no Centro Cultural, e lá acontecem atividades que agregam esses comitês locais. Na verdade, a gente trabalha com o meio do Conselho de Rede, de planejamento participativo, que, na verdade, visa a organização de ações coletivas para garantia do direito. E a gente trabalha muito a questão da formação política, a questão da autonomia do cidadão. Então, lá na nossa sede, a gente promove algumas oficinas. E essas oficinas, na verdade, a ideia é refletir sobre essas práticas sociais, refletir sobre a realidade social que a gente vem vivendo e organizar ações coletivas. Então, de três anos para cá, mais de três anos, quase quatro anos, nós viemos organizando uma ação coletiva de acompanhamento social de algumas políticas públicas. E, em 2006, mais ou menos, a gente recebeu o patrocínio da Petrobras e a parceria do governo federal para organizar uma ação de acompanhamento especificamente do Bolsa Família. O que a gente queria, na verdade, era contribuir para a política, identificando as famílias pobres que ainda não estavam recebendo os benefícios. Então, na metade, a gente agrega os comitês da mesma região em uma estrutura que a gente está criando que se chama os Polos de Educação com Cultura para a Cidadania. Nesses polos, o que acontece? Oficinas, onde a gente fala um pouco dos programas sociais, da questão do direito, dos direitos civis. A gente fala especificamente da política do CRAS, de que programas estão sendo desenvolvidos. E constrói, ao final das oficinas, um plano de ação, uma proposta de ação coletiva. Na verdade, que é muito contribuir para a política melhorar. Que é muito promover uma ação conjunta com a prefeitura. Então, nesse sentido, que a gente vem se organizando nesses polos, se procurando as prefeituras, no sentido de a gente ver o que de sinergia pode ser criada nessa ação. Porque a gente sabe muito que essa ação dessas lideranças pode contribuir muito para a política pública no seu dia a dia. A gente tem experiências interessantíssimas de lideranças comunitárias que vêm trabalhando junto com os CRAS, que vêm trabalhando junto com outros órgãos da Secretaria de Assistência Social. O que a gente quer, na verdade, é contribuir. Somar esforços. Porque o objetivo é o mesmo. A gente quer acabar com a miséria nos municípios. As Secretarias de Assistência Social têm o mesmo objetivo. Então, o que a gente quer é somar esses esforços. O que essas lideranças vêm desenvolvendo e o que os CRAS vêm desenvolvendo. Então, a gente promove essas oficinas e depois dessas oficinas a gente faz alguns eventos nas comunidades que estão chamados Dias de Participação Cidadã. Nesses eventos, a ideia é que se crie um espaço para que essas práticas dessas lideranças tenham visibilidade. E a gente quer também que a Prefeitura traga os seus serviços. Aí, nesses espaços, a gente vai criando essa sinergia, essa ideia de ação conjunta. Aqui em São João de Miriti, o evento aconteceu alguns dias atrás. Então, a ideia que a gente acha que é muito importante é estar, então, juntando essas ações que a sociedade civil desenvolve com as ações que a Prefeitura desenvolve. No intuito de quê? Construir a autonomia desse cidadão. Ele tem uma visão diferente de mundo, dele achar que aquele benefício vai ser ou não vai ser. Que ele tenha a opção de ver se aquele benefício é o que é necessário para ele ou não. Eu acho que o Estado, hoje, não cumpre o seu papel na educação. Eu acho que a sociedade, como um todo, também não está cumprindo no sentido de construir a autonomia dessas pessoas. E elas terem a visão de um mundo suficiente para decidir se o gosto da família é o que ela quer, só ou não. Então, a gente quer chamar a família igual nível, né? O que que difere elas de nós? A gente quer discutir com elas em nível igual, entendeu? Não se lamentando por elas serem assim ou assado. Mas estarem trazendo a discussão tal qual nós estaremos. Nós sabemos da importância da sociedade civil contribuindo também com o serviço público. As prefeituras necessitam muito dessa colaboração. É uma forma de estarmos melhorando. A questão da educação, a questão da cidadania. Eu acho que esse é o grande problema hoje. A gente atingir o cidadão para que ele possa ver um novo horizonte na sua vida. Cuidar melhor dos seus filhos, se aproximar mais daquilo que é direito seu e que é dever também do Estado. E também da família. A gente não pode esquecer da importância da família na vida da sociedade. Tem quanto mais essa integração da sociedade civil junto com o poder público, é mostrar que todos unidos vão construir muito mais uma política pública do que separados. Então, a gente tem uma interação muito boa com a sociedade civil aqui em Queimados. Pelo menos no conselho de assistência. São muitos participativos. Hoje, por exemplo, eu estou como... Fui selecionada para ser avaliadora do projeto Itaú-Unicef. Eu conversei com eles na sociedade civil, que todos têm capacidade de participar. E escuto mesmo a opinião deles, eles participam, têm uma participação ativa. Isso deveria ser em todos os locais. Porque eles estão na ponta e eles nos ajudam a sinalizar. Então, a participação deles é, assim, prescindível mesmo. Eles têm que ser ativos o máximo. É buscar mesmo para que ajudar o trabalho concretizado. Porque todo mundo está para o mesmo fim. que é conquistar, que os cidadãos utilizem de todos os seus direitos.